Duas mulheres foram presas ao tentar entrar com drogas no presídio de Teoflotone. Olha, o entorpecente foi flagrado pelo sistema de raio-x da unidade, né? O repórter Fantônio Peço esteve com o diretor regional da Polícia Penal, que vai falar também de uma fuga misteriosa de dois detentos, né? Como é que foi esse caso aí, hein, Fantônio? Recomédios, nós estamos na diretoria regional da administração prisional, a DRAP de Teoflotone, 15ª RISP, onde nós vamos conversar com o diretor Bruno Santos a respeito da prisão de duas mulheres por tentativa de entrar no presídio de Teoflotone com droga. Como é que se deu a localização dessa droga, diretor? Fantônio, vocês tiveram a presença de ver a instalação do Bolescan e a esteira de raio-x. Elas foram identificadas no Bolescan com material suspeito, pediram para fazer revista, automaticamente ela tentou repassar para outra funcionária. Nossos policiais, que trabalham 24 barra 7 por dia, semanalmente, e estão inimigando o crime, autuaram elas, foram conduzidas para delegacias, e foi feita a prisão delas por tráfico de drogas. E essa droga estava com as duas mulheres, cada uma carregava uma porção? A princípio, Fantônio, ela estava com a droga. Ela tentou, na hora que foi fazer revista, provavelmente ela tentou repassar para outra, que a nossa policial, em, prontalmente, eu tenho que elogiá-la aqui, prontalmente já a autuou e pegou a outra com a droga já tentando escondê-la. E essa tentativa, nesse caso aí, o que acontece criminalmente? Criminalmente a gente encaminha para a delegacia, é aberto inquérito, depois vai para o judiciário e segue os trâmites judiciais. E essas mulheres são ligadas a algum indivíduo privado de liberdade da unidade? Sim, elas estavam fazendo e indo fazer visita aos indivíduos de privado de liberdade. Ressalto, Fantônio, que nós estamos trabalhando em 24 barra 7, os meus policiais estão trabalhando fielmente nisso para inibir a criminalidade no presídio. E essa é a nossa intenção, trazer uma sociedade segura, principalmente nos presídios. Hoje nós estamos trabalhando com inteligência, juntamente eu gostaria de agradecer aqui ao Tenente Coronel Sandro, ao chefe do departamento, Dr. Romulo, e o regional, Dr. Amaury. E estamos trabalhando com inteligência integrada para inibir o crime. Tivemos várias operações em conjunto, de essências, em Nanuc, na Gravade Meco, em Medina. Estamos trabalhando incansavelmente para manter a sociedade segura. Esse é o papel nosso da polícia, trazer a segurança para a sociedade. Agradecer ao diretor Bruno Santos pelas informações. Em começo, com relação à fuga de dois detentos do presídio Teofotone final de semana, a recomendação da assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, nós recebemos uma comunicação de que as buscas estão sendo realizadas, foi instaurado um procedimento de investigação através da Corregedoria da Polícia Penal a respeito do que aconteceu, para apurar as responsabilidades, mas nesse momento não será feita nenhuma outra manifestação a respeito do caso. Apenas que a polícia, as forças de segurança estão integradas para tentar localizar, recapturar os dois foragidos e vamos aguardar o resultado final das investigações. Com as imagens de Victor Cui e Fantônia Empeço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônia. Obrigado, Victor Cui. Um abraço para o Brunão, né, Bruno Santos, nosso grande irmão aí. Beliz no trabalho que está fazendo à frente da Polícia Penal. Um abraço a todos eles também, né.